E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora vou mostrar a nova atualização do jogo Moto Wheelie 3D com uma nova moto. Então já deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo com lançamentos de jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo aqui no canal NetJogos Online do YouTube. Vou mostrar a nova moto, mas antes eu vou aproveitar este vídeo para responder uma pergunta que às vezes me fazem. A pergunta é, quando sai a atualização? Geralmente, quando dá tudo certo, a atualização está saindo para este jogo na segunda. Os meus dias preferidos para atualizar os jogos são segunda, terça e quarta. Quando dá tudo certo, a atualização sai nesses dias e geralmente é uma vez por semana. Quando são jogos novos. Este jogo não tem nenhum ano, foi lançado em dezembro do ano passado e quando o jogo é novo ele recebe várias atualizações. Quando ele chega no limite, as atualizações param ou então elas ficam mais devagar. E não depende só da minha vontade. Às vezes pode acontecer alguma complicação ou então o pessoal da Google Play demora para aprovar aquela atualização e ela acaba saindo mais tarde em outro dia ou até pode nem sair naquela semana. Outra coisa, a atualização é gradual. Quando o jogo tem muitos jogadores, este jogo aqui é Moto Willi, ele tem muitos jogadores. Aí a atualização é gradual, ou seja, ela vai acontecendo aos poucos. Então, se essa atualização não estiver disponível para você, de manhã, à tarde ou à noite, no máximo ela vai sair amanhã. Isso depende do aparelho, não sou eu que escolho os aparelhos. É a própria Google Play que vai liberando a atualização aos poucos. Agora vamos ver a nova moto. Ela está disponível tanto no modo carreira quanto no livre. Essa aqui é a nova moto. Ela é inspirada em uma moto da vida real, assim como todas as motos aqui do jogo. Elas não são idênticas à vida real. Elas são muito parecidas, elas são inspiradas. Às vezes eu falo que é inspirada, às vezes eu digo que é na vida real, mas ela não é idêntica. Então, o mais correto seria dizer que a moto foi inspirada, essa aqui no caso, na Tiger 800. Tem pequenas diferenças, mas elas são quase imperceptíveis. Até porque, eu não sei se alguém já reparou aí, essas motos, nenhuma dessas motos aqui no jogo tem as pinças dos freios. Só tem o disco. Isso aqui é para tirar os detalhes. As motos, elas têm muitas peças. E se for colocar todas as peças que as motos têm na vida real, ia ficar muito pesado. O jogo para celular é cheio de limitação. Então, é por isso que, por exemplo, aqui no jogo não tem carro na cidade. Porque a cidade já está meio pesada. Então, se eu colocar carro, colocar polícia, colocar pedestre, colocar um monte de coisa, aí não vira mais um jogo para celular. Não tem mais sentido de ser um jogo para celular. É por isso que a gente vê vários e outros jogos de moto, que não tem muitas motos na tela ao mesmo tempo, não tem tantos carros, não tem tanta coisa, porque não aguenta. O celular não aguenta tudo isso. Aí seria um jogo para PC. Mas como nem todo mundo tem PC, para aguentar um jogo pesado desse, então, tem todas essas limitações. Então, as motos são bem parecidas com as da vida real, mas elas não são idênticas. Aqui, a Tiger 800 tem a 900 também, que é a mais nova, mas eu preferi colocar a 800. Vamos ver o que dá para modificar nela aqui. Dá para tirar a bolha, colocar, tirar ou colocar o retrovisor, alterar a cor. Eu deixei esse verde porque eu achei legal. Tem uma Tiger que é parecida com esse verde aqui na vida real. E dá para ativar ou desativar. Pisco alerta. Colocar ou tirar a rabita com a placa. E é isso. Provavelmente ela vai receber um escapamento. Aqui só está o original. Mas provavelmente vai receber um escapamento novo. Vou deixar ela toda original. A moto só é toda original quando nada, absolutamente nada foi trocado. Nem retrovisor, nem escapamento. Aí ela sim é original. Trocou escapamento, já não é mais original. Inclusive, na vida real, se você trocar escapamento da moto, você pode receber multa. Se não tiver em conformidade com a lei. Alguns escapamentos até podem, outros não. Mas vamos lá. Vou vir aqui na pista do grau. Rua do grau, pista do grau, seja lá o que for. Vou jogar um pouquinho com a moto. Mostrar como é que ela é. A pilotagem dela. O painel delas, como sempre, funcional. Aqui tem o digitário analógico. Tem a bolha. Quem não gosta de bolha, pode tirar ela. Visão em primeira pessoa. Visão em terceira pessoa. Visão em terceira pessoa. E visão lateral. A placa, ela impede que você dê um negativo aqui na moto. Mas se você tirar a placa e a rabeta, eu acho que essa tag dá pra mandar um negativo. Depende da moto. Quando tem a parte de trás muito longa, aí não dá pra negativar. Agora, bicicleta. Como não tem a parte de trás, dá pra mandar um negativo aqui no jogo. Extremamente negativo. Dá quase pra virar a bicicleta pra trás e ainda voltar. Na vida real, isso não é possível. Mas aqui no jogo, pra ficar mais divertido de jogar, ficar melhor pra jogar, aí dá pra fazer isso. É isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Um abraço. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus.